Quero, quero voltar por casa Quero dizer a minha mãe E vamos filmar, pois vamos dizer Ei, 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 toda a gente quer ouvir Quero, quero voltar por casa Quero dizer a minha mãe Que eu voltei Mais uma vez para acabar em grande Quero ouvir Quero Quero voltar por casa Quero dizer a minha mãe Uma grande salto-lá para vocês Faça um barulho!